Senhor presidente, eu ia complementar a fala do nosso deputado Zeca do PT e ele acabou depois no final fazendo esse adendo dos títulos falsos que foram entregues pelo governo Bolsonaro, enganando muita gente. Eu tive a oportunidade de sentar com várias cooperativas e trabalhadores da agricultura familiar que falaram, olha, nós estamos com esse título aqui que não serve para nada, serve para nada, a gente não pode acessar crédito e agora, como disse aqui o deputado Zeca, o governo Lula vai entregar título verdadeiro, título, esse é o governo que está reconstruindo o Brasil, isso, para registro. Então, senhor presidente, eu quero apresentar aqui duas indicações. A primeira, ao excelentíssimo senhor Hélio Queiroz Dari, secretário de Estado de Educação, solicitando medidas no sentido de garantir a lotação de agente patrimonial ou a presença de agente de vigilância terceirizado na portaria das escolas estaduais que funcionam no período noturno. Essa solicitação nos foi encaminhada por representantes das comunidades escolares estaduais que funcionam no período noturno e que estão sem vigilância na portaria. Reclamam que a ausência de um vigilante patrimonial ou agente de segurança de empresas terceirizadas no portão de entrada gerem segurança para a comunidade escolar, por isso pedem à Secretaria de Estado de Educação medidas para a solução do problema. E também uma outra indicação à ilustríssima doutora Marielle Alves Corrêa Esgalha, diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, solicitando a climatização da sala de televisão coletiva do sexto andar do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Sr. Presidente.